Você quer abastecer a sua dispensa com produtos de qualidade e o que é melhor, pagando muito pouco. Então vem pra cá, Festival da Gula. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgu, no bairro Iririgu, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também, na Rua Fátima número 775, no bairro Fátima também. Bem de fronte a Caixa Econômica Federal, com produtos de ponta de estoque, com até 70% de desconto. Aqui você economiza muito mais, só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem banha Pamplona, embalagem de 500 gramas. Você leva duas por R$ 11,99. Duas peças por R$ 11,99. É duas embalagens por R$ 11,99. Não dá para perder, porque aqui no Festival da Gula você vai comprar muito mais, pagando muito menos. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, que tem picanha suína temperada alegra por apenas R$ 19,90. Só R$ 19,90. Apenas R$ 19,90. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque amanhã no Festival da Gula tem pernil suíno ou lombo suíno temperado da alegra por apenas R$ 34,90. É só R$ 34,90. É incrível! Porque aqui é Festival da Gula, onde você vai abastecer a sua dispensa, economizando muito mais. Amanhã no Festival da Gula tem salgadinhos paquera. Você leva R$ 5 por R$ 5,00. É R$ 5 por R$ 5,00. Então vem logo cedo amanhã. Vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula.